Música Cerca de 18% das pessoas em todo o mundo vão apresentar depressão em algum período da vida. Quando o quadro se instala, se não for tratado corretamente, costuma levar vários meses para desaparecer. Depressão não é tristeza, é uma doença e que precisa de tratamento. Aqui no estúdio eu recebo a psiquiatra Júlia Cury. Júlia, boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Júlia, vamos começar a nossa conversa para a gente falar sobre a diferença entre depressão e tristeza. E você aí de casa pode participar dessa entrevista aqui com a Júlia, pode bater esse papo com a gente. Envie sua pergunta pelo nosso WhatsApp. O número é o 31983625628. Júlia, então vamos começar a nossa conversa justamente pelo tema da entrevista. Depressão e tristeza. Existe diferença? O que é um e o que é outro? Existe. A depressão é uma doença. A pessoa precisa ficar triste durante quase todos os dias, por pelo menos 14 dias, duas semanas. E a depressão impacta nas atividades de vida da pessoa. Então ela tem dificuldade para realizar as atividades que ela realizava antes. Isso não ocorre com a tristeza normal que todos nós sentimos e que faz parte da vida. Além disso, na depressão a pessoa perde o prazer de fazer as coisas que ela fazia antes. Então as coisas que causavam alegria, prazer, já não causam mais. Ao contrário da tristeza normal, que a gente pode alternar. Tristeza, mas acontece uma coisa boa, a gente fica feliz. Quando a gente está deprimido, não. Júlia, e a pessoa que tem a depressão ou que está triste, ela sente isso. Mas a família, às vezes, tem dificuldade de identificar o que é tristeza, o que é depressão. Tem alguma forma aí de entender melhor a diferença entre um e outro? De se identificar? Então. Até para ligar o sinal de alerta, né, Júlia? Isso. Quando a pessoa, ela muda o jeito dela de ser, que ela era normalmente. Então ela começa a não fazer as coisas que ela fazia antes. A gente relata uma tristeza muito grande, uma vontade de morrer, ou uma falta de esperança, que é um dos sintomas principais, né, da depressão. A família tem que ficar alerta, pra poder tentar ajudar essa pessoa, pra levar pra um psiquiatra, pra um psicólogo, pra começar um tratamento. É mito ou é fato? Mulher tem mais tendência a ter depressão que homem? Mulher tem mais tendência a ter depressão do que homem, isso não é um mito. Mas também, além de ter uma maior tendência, a epidemiologia é maior do que o que realmente ocorre, a gente acredita, porque as mulheres tendem a procurar ajuda médica com mais facilidade do que os homens. Então a gente acha que o índice de depressão em homem é um pouco maior do que o relatado, porque o homem tem mais resistência e tem mais preconceito contra o homem deprimido, né? Ainda tem muito machismo, então o homem tem mais resistência a procurar ajuda médica. Então a gente acredita que é maior ainda a depressão em homens. Mas, apesar disso, é sempre maior em mulher mesmo, de qualquer jeito. Já que a gente falou dos homens, qual que é a faixa etária mais comum aí de aparecer os sintomas da depressão no homem? Ou não existe uma faixa etária específica? Existe uma faixa etária que é entre 30 e 50 anos que as pessoas tendem a ficar com mais depressão, né? Tanto em homem quanto em mulher. As mulheres têm alguns períodos da vida em que aumenta a prevalência. No pós-parto, que os hormônios abaixam de uma hora pra outra, e quando entra na menopausa, que também tem uma queda dos hormônios femininos, favorece a depressão. No homem não tem tanta diferença entre os períodos da vida. Ô, Júlia, e como tratar essa depressão? É o tratamento médico, medicamentoso? Terapias alternativas ajudam? É um tratamento conciliado? Como é que é esse tratamento? O SUS também oferece? Quando a depressão é leve, a psicoterapia pode ser feita de forma isolada, sem o auxílio de medicamento. Quando a depressão é moderada ou grave, e isso um médico que vai saber identificar melhor, tem que associar o medicamento antidepressivo, ansiolítico, ao tratamento psicotérpico, que é a psicoterapia com o psicólogo. Então, quando a depressão é moderada ou grave, a pessoa tem necessidade de procurar um psiquiatra pra começar a ser medicada. Tem mais chance de cometer suicídio, né? E o SUS oferece, sim, tratamentos, tem ambulatórios de psiquiatria, os hospitais que têm atendimento de psiquiatra também. Ô, Júlia, e pra gente encerrar, só pra gente não deixar de responder a pergunta do nosso telespectador, que é o Júlio, aqui de Belo Horizonte, ele pergunta se existe um exame específico pra diagnosticar a depressão. Não, não existe exame pra identificar a depressão. A gente identifica a partir dos critérios clínicos que tem nos nossos manuais de diagnóstico. Então, tem que ter cinco ou mais de nove sintomas. Ótimo, então, Júlia. Obrigada, viu? De nada. Então, é sempre importante procurar o médico.